E a força da chuva derrubou árvores na Avenida Rio Doce, no bairro Ilha dos Araújos. Vários, vários trechos da localidade encheram rapidamente com esse temporal que atingiu o governador Valadares. Você vê imagens agora da chuva, dos estragos da chuva no bairro Ilha dos Araújos, na Avenida Rio Doce. Algumas árvores interditaram a via na tarde de hoje.